A partir de agora, na Rádio Bandeirantes AM 1120, Alegria, descontração, a comunicação do amigo, Roberto Barbosa. Muita música, informação, prestação de serviço e solidariedade. Programa Roberto Barbosa, até uma da tarde. Oferecimento, grana extra, dinheiro extra na hora certa, para qualquer hora. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Estamos chegando para mais um programa Roberto Barbosa. Como sempre, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso, de repouso. Que delícia de chuva, não é? Que dia gostoso. Que manhã maravilhosa. Bom dia. Que este dia seja de paz e alegria, de realização. Que Deus esteja presente aí no seu lar, no seu trabalho. Que você seja muito feliz. E que a gente possa ter um dia proveitoso. Que a gente possa estar em paz com a nossa consciência. Que a gente possa cumprir as nossas obrigações, as nossas tarefas, os afazeres. E com alegria. Com alegria, porque a gente está aqui, graças a Deus, vivos. E agora o bom dia do Padre Marcelo. Queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa do Roberto Barbosa. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um bom dia. Um dia abençoado. Amém. E agora o Dom Nelson, o Bispo Dom Nelson. Alô, alô. Muito bom dia, meu querido amigo Roberto Barbosa. Aqui quem fala é o Bispo de Ocesano, Dom Nelson Vestrup. Uma saudação carinhosa neste seu programa a você pessoalmente e a todos os queridos radioouvintes. Eu gostaria de enviar uma bênção muito especial a todos aqueles, a todas aquelas que acompanham o seu programa. Pois eu tenho a certeza de que ele apenas, não apenas em forma, mas sobretudo forma os corações e as pessoas que acompanham a sua programação. Que Deus acompanhe o seu trabalho e a sua missão hoje e sempre. E também agora uma bênção especial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos os queridos radioouvintes do programa Roberto Barbosa. Amém. Graças a Deus. Nós estamos recebendo aqui uma cartinha. Está melhor, tem mais peso, não tem medo. Melhorou um pouquinho, né? Mas a Maria Lúcia Helena é da Vila dos Comerciários, em Taubaté. Maria Lúcia Helena dos Santos. Mandou um lindo cartão de Natal. Obrigado, Maria Lúcia. Mandou uma cartinha linda aqui pra gente, dizendo o seguinte, Barbosa, adoro o seu programa. Sou ouvinte de todos os dias. Sempre que posso ligar no seu programa, eu ligo. Todos os dias aqui em casa é assim. Das oito horas da manhã até as nove, eu ouço a Rádio Cultura, programa do Padre Marlon. E das nove até as dez da manhã, acompanho o Padre Marcelo na Rádio Globo. E das dez às treze, ouço o seu programa, aí na Rádio Bandeirantes, de São José dos Campos. Eu queria pedir que você tocasse pra mim o Ritmo da Chuva, com Demétrios. Ofereço esta música pro meu esposo, Luiz, e os meus filhos, Henrique, Eduardo, Ricardo, Tiago e Leonardo. Desde já agradeço a você e peço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoe você e toda a sua família. Barbosa, eu não conheço você pessoalmente, mas é uma pessoa muito especial em nossas vidas. Você é muito importante pra todos nós e pra Deus. Um abraço carinhoso da sua ouvinte Lúcia Helena de Taubaté. Obrigado, viu, Lúcia? Muito obrigado pelo cartão, pelas palavras elogiosas, carinhosas, né? Demétrios, o Ritmo da Chuva. Meu nome é Juliana Prejeti Coelho. Meu nome é Camila. Não assim bem. Meu nome é Simone. Meu nome é Kaline. Alô, Roberto Barbosa. Aqui é a Maura de Paraibuna. Oi, meu amigo. Bom dia. Estou te ouvindo. Estamos em Santana. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bem, é você. Como a senhora falou? Me disseram que você era alto, né? É? Pode. Tipo de anequine, assim? É, isso mesmo. Quase igual a ele. É, quase igual a ele. Qual seu nome? Dalva. Dalva. Ah, então é Dalva e Dalma. Vocês são irmãs? Dalma, é. São irmãs. Ô, Dalva, prazer ver eu conhecê-la, estar aqui na sua casa. Igualmente. Estou vindo aqui, o pessoal está preparando o almoço. Que cheirinho bom, hein, Beto? Eu acho que é feijão. Nossa, que delícia. Barulhinho. Panela de pressão. Barulhinho da panela de pressão. É, aqui mesmo. É. Depois tem um sofá aqui pra não descansar, né? Tem. Acabou? Nossa. Dalma, prazer falar contigo aqui, Dalma. E você também, viu? A Dalma sempre liga pra gente, né? Que beleza. Obrigado, viu, Dalma. Sua comunicativa. Você já foi ver o Bécio de Santana aqui? Pois é, a Dalma está aqui, gente. Estamos aqui na Rua Tupinabá, 50 Santana. A Dalma ligou, pediu a nossa visita. E o Beto entrega pra Dalva e pra Dalma as lembrancinhas do programa aí, ó. Tempero, molho, pimenta. Muito obrigada, viu? Fiquei muito contente com a visita de vocês, tá? Foi um prazer. Gostou, Dalma? Adorei, viu? E como que você tá com o seu neto? Ah, tô babando, né? Obrigado por ouvir a gente e prestigiar o programa, viu? Ah, eu não perco. A bande é bom demais. A Rádio Bandeirantes AM 1120 apresentou... Programa Roberto Barbosa. Foram três horas de muita música, brincadeiras, informação. Prestação de serviço e solidariedade. Programa Roberto Barbosa. Oferecimento grana extra. Dinheiro extra na hora certa, para qualquer hora. E Seller Magazine. Calçadão da Rua 7, 170. Roberto Barbosa. Oi Wagner, boa tarde ao Barbosa. É o seguinte, é legal esse seu trabalho. Muito bonito, suas histórias, né? Principalmente dos comunicadores. Eu fico muito honrado, né? De fazer parte desse convite que você está me fazendo. Tá bom? Obrigado, amigão. São José dos Campos, Antigamente. E aí Tá bom? O que é isso?